e chegou a parte que o Guilherme mais gosta de montar as coisas e essa daí já vem ela já vem Olá ela já vem montada Nossa amor é muito grande e aqui o detalhe é o seguinte ó para ele gostar mesmo olha lá ele já tá doido nas bolinhas nossa senhora é aqui ó colocar tudo aqui ó eu achei que ela fosse menor eu quero por ela ter comprado uma maior a gente entrar junto né é verdade eu acho que você tá gostando mais que ele gostou filho das bolinhas deu certo aí a delicadeza gente a mãe ia enrolar certinho eu acho que o quarto tá ficando pequeno ajuda papai a guardar ó joga joga vai lá entra vai filho vai lá vai isso papai vai ajudar vai joga aí guarda tudo isso ó ó tô essa aqui muito bem vai lá dentro é Tchau.